Música Saudações cordiais a você, meu irmão telespectador, minha irmã telespectadora da Rede Brasil de Televisão, você internauta do Youtube que me acompanha nesse instante, você que está também no Facebook, agradeço muito a sua presença, sua comunhão comigo nesse momento do Terço da Batalha, hoje segundo dia do nosso ciclo novenário, rezando pelo trabalho, pela prosperidade e vitória em nossas batalhas. Muito obrigado a você que já se inscreveu em meu canal do Youtube e do Facebook, você que me acompanha por eles agora, curta e compartilhe essa oração com outras pessoas e vamos cada vez mais crescer no amor e na comunhão com o outro. Você que me acompanha também pela Rede Brasil de Televisão, muito obrigado a você, inclusive que está me acompanhando pelas redes sociais também, você que já se cadastrou na obra de Cristo, você que já faz parte dessa obra de amor, muito obrigado de coração, muitas pessoas estão se cadastrando e eu espero também o seu cadastro, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar momentos como esse a muitos mais lugares desse nosso Brasil. Como é importante estarmos unidos na fé, na oração e na evangelização. Entre em nosso site www.obradecristo.com.br Acenda ali sua vela da fé e faça o seu cadastro, deixando também seu testemunho, conhecendo-nos um pouco mais e essa obra de amor. Faça mesmo o seu cadastro, tá? Se você quiser também, pode ligar para nós o telefone que está aí, 0 operadora 11-3509-8500. Tá bom? 0 operadora 11-3509-8500. Aguardo o seu cadastro, vou lhe enviar uma carta muito bonita de evangelização. Fico à espera, viu? Hoje ainda, faça o seu cadastro. Deus te abençoe. Nesse segundo dia do nosso Terço da Batalha, eu quero rezar com você pelo nosso trabalho, pelos desafios do nosso trabalho. Sabendo que esse terço é um terço infalível que nos leva sempre à graça da vitória, porque ele nos prepara, não somente para os momentos de dificuldade que estejamos vivendo, mas também para os desafios que possam vir à nossa vida. Que o Senhor te dê muita perseverança, competência, ânimo que você precisa para vencer as batalhas de cada dia, em qualquer ordem que seja, física ou espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste segundo dia, rezando por nossos trabalhos, peçamos prosperidade, dignidade no trabalho, que suas lutas prosperem, que nós sejamos também pessoas boas, generosas, caridosas, capazes de ajudar e partilhar com aqueles que precisam, que nós possamos enfrentar as dificuldades. E vamos rezar por aqueles que estão sem emprego, aqueles que precisam servir, têm capacidade, mas não encontram oportunidade. Que o Senhor olhe o fruto do nosso trabalho e que Ele possa progredir e prosperar em nossas vidas. Que você tenha as condições de colocar o pão de cada dia na mesa de sua família, de sua casa, tendo com dignidade um bom emprego ou boas condições de vida na sua vida, na sua casa. Que o Senhor olhe pelos necessitados, pelos que estão apresentando currículos, pelos que estão em busca de um emprego em suas vidas. Faça sua prece. Peça ao Senhor por você, pela sua vida, pela paz naquilo que você realiza e pelos seus projetos. Que nenhum momento de provação vença você. Que você não fique cansado e nem feliz, mas tenha esperança e fé renovada. Faça sua oração sincera diante do Senhor. São Miguel, amigo protetor e mestre da virtude do Senhor. Vamos iniciar com muita fé pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 E vamos pedir a benção final ao Senhor para que Ele olhe por nós e pelas batalhas que empreendemos em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Belo Amor, Mãe do Socorro, do Perpétuo Socorro, desça sobre você, sua família, também na intercessão de São Miguel Arcanjo. Força, coragem, saúde no corpo e na alma e a benção com vitórias de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Vitórias na sua vida, meu querido, minha querida. Muito obrigado por me acompanhar nesse Terço da Batalha de hoje. Você que está aí me acompanhando nas redes sociais pelo meu canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, no YouTube. Você que me acompanha pelo Facebook. Você que está aí agora também do outro lado da tela me acompanhando pela Rede Brasil de Televisão. Você das redes sociais, lembre-se de curtir o vídeo, tá? Essa oração de hoje e compartilhá-la com outras pessoas, deixando também as suas intenções e as batalhas vencidas na sua vida ou aquelas que você deseja vitória para a sua vida. E olha, meu querido, minha querida, muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E se você ainda não fez isso, convido você a fazê-lo, tá? Entra em nosso site, é muito simples, www.obradecristo.com.br É muito fácil, né? www.obradecristo.com.br Acenda ali sua velhinha da fé, assim, isso mesmo, acenda ali, coloque suas intenções, suas orações, suas intercessões. Também, deixe ali a sua mensagem, seu comentário, deixe ali o seu testemunho e faça o seu cadastro como evangelizador. Eu quero enviar uma carta evangelizadora a você e agradeço desde já. Se você preferir a comodidade de nos ligar, olha aí o telefone aparecendo. Ligue para nós e cadastre-se 0-OPERADORA-11-3509-8500. E eu espero o seu cadastro, essa comunhão cada vez mais estreitada entre nós, de fé, amor e evangelização. Vamos levar Cristo aos corações, levar vitórias também àqueles que se sentem derrotados. Deus, que Deus te abençoe, que o Santo Deus te ilumine cada vez mais, todos os dias da sua vida, vitórias das suas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.